Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei um desenvolvimento para uma expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos utilizar aqui a distributividade para desenvolver o cálculo dessa expressão numérica. Acompanhe e veja só como a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, entre parênteses ainda, o resultado do desenvolvimento dessa parte. Esse fator aqui, esse x mais 4, por enquanto, eu vou apenas repetir. Veja só como é que a gente vai utilizar a distributividade. Eu vou multiplicar assim, x vezes x é x². x vezes 3 é o mesmo que 3 vezes x. Então, eu vou escrever aqui, mais 3x. Agora, 2 vezes x é o mesmo que 2x. Então, eu vou escrever aqui, mais 2x. E agora, 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou escrever ainda, mais 6. Agora, veja só, eu vou reduzir os termos semelhantes. Eu vou trabalhar com os termos semelhantes. Porque aqui eu tenho 3x, mais 2x daqui. Eu vou ter, então, no total, 5x. Então, ficamos com x², mais 5x, mais 6. Tudo isso, vezes ainda, x mais 4. E agora, vamos continuar utilizando a distributividade. Veja só como é que eu vou fazer. x² vezes x resulta em x³. 5x vezes x vai me fornecer ainda, mais 5x². Porque x vezes x é x² e o 5 vai acompanhar. Agora, 6 vezes x vai me fornecer ainda, mais 6x. Terminei de multiplicar esses termos pelo x. Agora, eu vou multiplicá-los pelo 4. Veja só, x² vezes 4 é o mesmo que 4 vezes x². Então, ficamos com 4x². Agora, 5x vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 5x. E isso vai me fornecer, mais 20x. Vamos em frente. Finalmente, temos 6 vezes 4, que vai me fornecer ainda, mais 24, bem aqui. O nosso próximo passo vai ser reduzir os termos semelhantes. Em x³, temos apenas essa parcela. Então, eu vou escrever, bem aqui, x³. Em x², temos aqui, mais 5x², mais 4x². No total, isso vai me fornecer, mais 9x². Em x, temos aqui, mais 6x e aqui, mais 20x. No total, isso me fornece, mais 26x. Independente de x, temos aqui, mais 24. Então, eu vou colocar aqui, mais 24. E acabou. x mais 2 vezes x mais 3 vezes x mais 4 é o mesmo que x³, mais 9x², mais 26x, mais 24. Perceba como nós utilizamos a distributividade aqui no começo e bem aqui também. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!